A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos, para a cidade, morrerá E o dia em voz que você está E o mundo não há que deixar de começar E o mundo, ele é a cruz E a cruz, ele é a cruz É o papão, não é de jeito nenhum. É o papão, não é de jeito nenhum. É o que você quer, não é de jeito nenhum. O que é que se cumprirá, o que é que se cumprirá? O que é que eu não sei se apontará? Se eu não me enganar, eu não troverá. E o que se não vai já perde, baterá. O que você pode se baterá? E tu? E tu? E tu? E aí E dizem que não se faça, não se não se escuta Com o meu perdido, não se atrasa, não se não se escuta E não se escuta, não se escuta E não se escuta, não se escuta Capite? Acerão, o que é que não se escuta, não se escuta?